E é isso aí, agora estamos aqui, mais uma vez, as margens do rio Parnaíba, fazendo uma caminhada aqui, nas areias aqui, areias brancas aqui direto do Nordeste, nosso rio Parnaíba, e a gente vai caminhando aqui e mostrando um pouco das paisagens, então confira aí com a gente, só um pouco aqui, pequeno vídeo mostrando as belezas aqui, beleza natural aqui do rio Parnaíba. Parnaíba 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí